E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é o tão esperado vídeo 50 fatos sobre mim Bom, eu tenho certeza que não é 50, mas são alguns fatos básicos sobre mim Então, sem enrolação, bora logo pro vídeo Bom, fato de número 26 é que eu adoro, simplesmente amo quando mexe no meu lindo cabelo Sedoso e bonito e loiro Ai, entrou no meu olho, mano Bom, a minha infância foi resumida em um jogo, em só um jogo Clube Pegui Ó, Clube Pegui, 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 Clube Pegui Aí ó, até caiu no Clube Pegui, aí ó, Clube Pegui Clube Pegui Bom, fato de número 28 é que eu amo quem usa óculos, simplesmente adoro quem usa óculos E eu sempre quis usar óculos Bom, agora é um fato que me intriga Mano, seus bando de daltônico é branco e dourado Que bosta Bom, outra coisa É bolacha Bom, fato de número 32 é que eu amo filme de ação e aventura Só um básico fato básico Pra quem não sabe, quem me inspirou a gravar Minecraft foi Kai Flex e Jabuti O canal deles vão estar na descrição, pra quem gosta de Minecraft E quem não conheça, tá na descrição, primeiros links E é, ou é só clicar aqui, tá Agora quem me inspirou a gravar vlog Foi canal canalha E um pouco de Educoff Então, quem não conhece aí também, tá aqui na descrição Segundo link Bom, um fato meio louco Ou eu sei que tem alguém que tem também esse fato É que eu tenho muito medo, muito medo Muito medo de mar E é por isso que eu vi aquele filme Tubarão Eu fiquei com muito medo Mano A minha infância, eu não ia pra praia Eu não vou até hoje Porque eu tenho medo Outros dias eu vi uma reportagem de água viva na praia Mano, eu falei Não, eu nunca mais vou pra praia Nunca mais Bom, fato de número 37 É que eu criei o canal com uma meta só E só foi uma meta Eu espero que nesse ano Eu ia falar no próximo ano Que nesse ano de 2016 Eu chegue nessa meta de inscritos A minha meta foi sempre mil inscritos Só Bom, fato 38 é um fato triste É que eu fico por lá Com aquelas pessoas que não ligam pro meu trabalho Que é editar e gravar essas coisas Demora pra cacete Fazer essas coisas Mas enfim Eu fico triste Quem não liga pra isso Mas Quem não liga Bom, eu sou uma pessoa que não tenho muitas redes sociais Twitter, Facebook, pra mim já está bom E caso você queira me seguir no Facebook Meu Facebook meu mesmo Tá aqui Meu Facebook da página tá aqui E o meu Twitter tá aqui Já que você tá no celular Tá tudo aqui na descrição Passa lá Dá uma curtida E me segue No Twitter Eu sempre quis ter um gato E ainda quero ter quando eu crescer Porque gato é silencioso E se ele fugir eu não vou correr atrás Porque ele Não vai ficar me perturbando E não mate Assim Bom Fato Eu não sei o número Mano Bom Fato de número 45 Eu acho que é 45 Mas Fato de número 45 É que eu sou muito cari Mano Eu sou muito carinhoso Eu não vou ser carinhoso com meus amigos Porque eles são meus amigos Já que uma garota Eu vou ser porque ela é uma garota Óbvio Bom Fato de número 45 É que a minha série preferida É Flash E uma bem antiga Chamada Três é demais Se você não assistiu ainda Assista Agora Bom Fato de número 47 É que o doce que eu mais odeio É Paçoca Mano Eu odeio Paçoca Quem gosta daquilo Bom Fato de número 48 É que o meu maior sonho Foi sempre ser um agente secreto Ô mano Tá difícil assim Mano Bom Uma coisa Que eu não tenho É paciência Eu tô Eu fico muito nervoso Quando eu toco piano E eu erro Sabe A raiva Que eu sinto Vamos lá te pegar o piano E atacar lá na Próximo fato Último fato É que eu acredito Que o Brasil ainda vai melhorar Antes de terminar esse vídeo Eu queria desejar um feliz natal Feliz ano novo Que seu ano novo Seja um Próspero ano novo E um belo ano novo E o natal Eu espero que o seu natal tenha sido Muito bom Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like aqui Eu espero que você tenha gostado Da edição Óbvio Comenta aqui embaixo Alguma coisa E a moto Me atrapalhando Então Valeu Falou Tchau Tchau